Música Olá, começa agora mais uma edição do programa Fala Presidente. Nós vamos conversar com o vereador Zezinho Mendonça do Partido Progressistas que assumiu o cargo de chefe do Poder Legislativo de Uberlândia em janeiro deste ano. Presidente, seja muito bem-vindo à TV Câmara. Obrigado, Adriana. Presidente, para começar, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua trajetória na vida pública. Então, nós começamos em 2008, foi através de uns amigos reunidos no nosso estabelecimento lá no bairro Mansur. Dali tirou a ideia, né? Porque você não vem vereador e tal. Aí compramos a ideia, juntamente com a população também, que pedia. E saímos e, graças a Deus, em 2008 tivemos uma votação expressiva, 3.025 votos. Fiquei suplente porque, naquela época, o coeficiente só deu para fazer um. E, em seguida, assumi a suplência, fiquei dois anos. Voltei em 2012, com 4.125, mais ou menos 30% a mais da votação. Aí eu assumi a diretoria da FUTEL, o secretário-geral da FUTEL. E, viemos, fiquei dois anos, saí candidato a deputado, fui muito bem votado. E, depois, viemos em 2016, tive 3.680 votos. Mas aí eu fiquei de fora pelo coeficiente. O partido, na época, era o PV, que não deu coeficiente. Aí nós viemos agora, em 2020, tive 3.049 votos, graças a Deus. E tivemos a graça de pegar os dois anos aí com a antiga mesa. Ajudamos e pudemos ajudar. E os vereadores também nos procuraram e perguntaram se a gente poderia estar colocando nosso nome à disposição para a gente estar tentando reformular um outro quadro aqui na casa, onde a população já estava vindo lá dentro da casa e a casa precisava de algumas mudanças. Coloquei meu nome à disposição e aqui estamos. Presidente, o senhor foi eleito para um mandato de dois anos como presidente da Câmara Municipal de Uberlândia. Faltam três períodos de sessões para encerrar o primeiro ano. Como presidente, qual o balanço que o senhor faz até o momento? É uma experiência muito boa, experiência que a gente adquire. Graças a Deus, cada vez a gente estamos aprendendo mais. E nesse momento, pegamos como precisamos fazer algumas mudanças na casa, em termos de reformas, de gabinete, melhoria. Não colocamos nada extraordinário de novo, mas reformamos tudo. Colocamos alguns imobiliários que eram necessários. Vai vir agora um restante imobiliário que é necessário. O plenário dá mandamento para a troca da fiação toda ali do pessoal da produção nossa ali. As câmaras modernas agora na questão de plenário que vai ser listado agora, vai ser tudo colocado ali. Tem algumas outras estações em andamento aqui para casa. Tivemos aqui as longarinhas, tivemos várias estruturações nossas aqui, interna nossa, que não dá para se mostrar aqui a questão de hidráulico, questão de elétrico aqui do prédio mesmo, aqui não do plenário, mas do prédio, onde foi necessário fazer. E hoje a gente conta aí com uma estrutura que está funcionando. Não é do jeito que a gente quer, mas está funcionando. Porque antes estava dando muito problema. Mas já estamos com uma estação pronta para a área externa do prédio também, seja lavar, seja pintura, pedir agilidade nisso. Porque em abril nós tínhamos várias estações para ser concluídas, e tivemos que parar pela nova lei de estação, aonde foi colocado os projetos, novamente voltou para o trâmite normal da casa, mas agora todos eles já estão andando. Provavelmente as estações já devem estar sendo concluídas dentro dos 30 dias. Em agosto o prédio da Câmara Municipal de Berlândia completou 30 anos. Está previsto uma ampla reforma? Então, nós tínhamos sim essa ideia de fazer até mesmo um anexo ali, né? Fizemos o levantamento direitinho, está em discussão ainda, vamos discutir com a mesa, porque o projeto, se nós for pagar outro projeto para fazer outro, mais seis meses a licitação, estamos tentando ver se a gente adequa o projeto antigo, para a gente ver se a gente faz essa adequação. Mas se não conseguirmos, a questão vai ser aqui mesmo, a gente está dando mais condições para os vereadores nessa condição. Nós, como eu falei lá atrás, colocamos o prédio para funcionar. Está atendendo bem, imobiliário, que dá condição para o vereador atender a população. E, de imediato, essa questão aí de aumento do anexo é algo mais complexo, mas estamos fazendo o que pode ser feito dentro das normas que também nós temos que seguir. Além de vereador, o senhor também é um administrador. Como é que tem sido gerenciar o poder legislativo com tantos departamentos, servidores? É muito tranquilo. O servidor da casa já é um servidor competente, é um servidor que conhece, né? Tanto é que quando a gente colocou, a gente preferiu deixar todos capacitados, os efetivos que já são capazes aqui de gerir. Nós temos aqui hoje a Secretaria de Administração, que ela faz a casa andar, juntamente com o secretário-geral, mas nós temos, que é competente, a Ellen, tanto como o procurador-geral, mas nós temos também o nosso departamento de compras, que é um departamento efetivo, servidores efetivos, que não deixa a desejar. São pessoas que realmente têm cursos e cursos para, foi feito para a questão administrativa, e a casa é isso, nós temos que treinar os efetivos para dar seguimento para o futuro. O futuro presidente tiver, vai pegar hoje, nós trouxemos aqueles servidores efetivos, estamos colocando eles nos departamentos que faltavam, que estavam faltando, servidor efetivo. Hoje, se nós deixarmos a casa, a casa anda sozinha, não precisa ninguém preocupar. Por quê? Porque nós deixamos efetivos nos lugares, nos departamentos que são necessários para a casa andar. Então, isso é muito importante, porque nós entramos, nós estamos de passagem. Agora, o prédio não, o servidor não, o servidor efetivo vai dar continuidade na administração geral dessa casa. A gente percebe também que o senhor tem um bom relacionamento com todos os servidores, com os departamentos. É uma pessoa que oferece um livre trânsito, uma liberdade para os servidores, para os efetivos. Não, graças a Deus nós tivemos aí um bom relacionamento, tanto no passado, como eu passei também na gestão passada, a gente tenta destravar a burocracia. Se for para criar impasse, a gente não precisava estar aqui, então nós não podemos criar impasse. Nós temos que, lógico, tomar o cuidado, nós temos uma procuradora hoje que é reconhecida a nível nacional, que é a doutora Alice, ela faz a parte burocrática de fazer todo o trânsito na questão burocrática, mas com o trânsito também de resolver, não criar impasse. Então, nós temos hoje uma casa que ela anda num passo que é da lei, tranquila, e resolve tudo. E nós temos livre acesso em todos os departamentos, conhecemos todo o departamento, conhecemos os chefes do departamento, os servidores do departamento, fizemos mudanças que havíamos que estava necessário fazer, onde precisava fazer, e é isso, para fazer a casa andar mesmo, sem perseguição, sem nada, mas o que a gente pede do servidor é que eles dediquem para o povo. A casa é do povo e o povo tem que ter o melhor. O que é? A população chega aqui, ela tem que ser bem atendida e ser bem esclarecida para ela em todos os departamentos. O senhor acabou de falar que a Câmara Municipal é conhecida como a casa do povo, e com o fim da pandemia e o retorno das sessões presidenciais, a gente percebe uma maior aproximação com a comunidade de uma maneira geral. Sim, nós enfatizamos muito isso, e tanto é que a gente temos hoje um acesso muito grande, que seja as entidades, seja a ordem dos advogados, seja todos os departamentos públicos, estaduais, federais, municipais, todos, todas, todas, entidades filantróficas, não filantróficas, aqui dentro da casa, todos com espaço, eles pedem espaço para fazermos aí os mutirões, sejam os mutirões aí da Defensoria Pública, né, que é parceira da Câmara, que ela traz coisa boa para a população, então a Defensoria Pública tem espaço aberto conosco, por quê? Porque ela só traz informação boa, tem aí o casamento comunitário que eles fazem, a direita a ser pai, a ser pai, então aí a gente abre mesmo, não só eles, mas a ordem dos advogados também sempre aqui presente, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Militar, sempre também trazendo a notícia que precisa ser traga para a população, o Executivo também sempre trazendo informação, a população sempre vindo reivindicar com os seus líderes comunitários, seja as entidades que estão próximas do povo ali, a gente libera também para eles, está falando, esse dia fomos questionados, ah, mas o povo está vindo muita gente falar, se não gosta de gente, vereador, vai me desculpar, aqui é a casa do povo, nós vamos estar liberando, podemos não gostar das ideias, discutir, aqui é uma casa que se discute ideias, não é obrigada a gostar da ideia daquela pessoa que vai trazer, então se discute com ela, coloca, mas ela vai ter que falar, porque é a casa para ela falar. E também toda primeira sessão ordinária do mês, vocês abrem espaço para uma tribuna livre onde recebem convidados? Sim, o espaço nós temos aí para três convidados, muitas das vezes nós abrimos, tem exceção para colocar três ou quatro ali, abrindo um pouco mais, as outras sessões também, que aquela pessoa quis falar, a gente vê que é um caso de sistema urgência, igual veio um rapaz falar sobre o suicídio, que a sobrinha dele suicidou, e ele queria colocar para os pais, para as famílias, ter a preocupação quando tem alguma pessoa na família que tem esse trauma, tem esse problema psicológico, e queria mostrar, e foi questionado nessa questão, por que essa pessoa falou, gente, se a pessoa, aqui é a casa do povo, ele que está fazendo um bem para a população, está trazendo a notícia, é uma notícia preocupante, porque o número de suicídio que está tendo no país é muito grande, então nós queremos preservar a vida, então não vem querer me taxar, nós vamos deixar a pessoa falar assim, para prevenir as pessoas, para que a pessoa possa estar dando orientação, ajudando a família a sair dessa crise, né? Presidente, todos os meses também, o Poder Legislativo abre as portas para audiências públicas. Sim, nós temos várias audiências aí, marcadas aí, todos os meses, temos várias audiências, até o departamento nosso, ele é um departamento de comunicação, que às vezes ele fica sendo criticado aqui, mas eles estão trabalhando no limite, eles gravam a sessão de manhã, gravam a audiência à tarde, emoções, então assim, o pessoal tinha que entender um pouquinho mais, que a casa está fazendo o que pode ser feito, porque antes nós tínhamos 17 servidores naquela empresa antiga, hoje nós temos que trabalhar com 11, então nós demos uma redução muito grande ali, e isso para mostrar para o poder público, que a Câmara também segura, e eles estão dando conta de fazer isso, então eu quero deixar aqui meus parabéns, a direção da TV Câmara, nossa aqui, nosso pessoal aqui, da produção nossa aqui, que vocês, você também, desdobram e faz aí acontecer a coisa para todos, e não tem um vereador que marca audiência, marca entrega de emoções, que nós não cobrimos, então a Câmara está de parabéns, vocês estão de parabéns, os servidores aqui todos de parabéns. Presidente, o contato também do senhor, dos demais vereadores com o Executivo, também é muito importante, a gente vê que vocês participam de solidariedades que acontecem na Prefeitura, entrega de obras. É, nós temos que ser pró ao povo, né, se a coisa é boa para a população, nós temos que estar cobrando para fazer mais coisa boa ainda, então nós temos que ter um diálogo muito fino, muito apurado com o Executivo, sim, porque se for para a gente ser inimigo, nós vamos ficar só travando guerrinha e o povo só sai perdendo, então nós temos que ter uma relação aonde nós vamos conseguir ações para a comunidade e melhoria do povo, porque se for para mim eu só levantar embates e só levantar crítica e não levar nada para o meu povo, os periféricos, região central, região sul, região oeste, região norte, região leste, Uberlândia é uma só, ela não pode ter divisão, nós temos que levar um todo para todos, então nós temos que fazer acontecer, porque quando sai uma obra na saúde, ela sai para toda a cidade, ela não sai só para uma pessoa, você pode ser atendido em qualquer lugar de Uberlândia, você ainda não é onde você estiver, vamos supor, eu moro lá no Mansur, eu passo mal lá no Morumbi, você é atendido lá, então a nossa saúde é integrizada, a nossa educação é uma educação para todos os bairros, então nós não podemos criar problemas, nós temos que criar soluções, então a minha visão é de criar e ser facilitador, facilitador, facilitar todo o trânsito, a gente tem que facilitar, não dificultar. Tudo em prol da comunidade e da população. Tudo em prol do povo, porque é o povo que merece, é o povo que precisa, quem precisa do órgão público é a população, então nós estamos aqui para passar a dificuldade da população para o executivo, e o executivo corresponder e dar a resposta o mais rápido possível, porque se eu for dificultador de situações, falar, ah, não vai conseguir, ah, não vai fazer, gente, o que adianta a pessoa me procurar? Não, nós vamos correr atrás e vamos tentar resolver, por quê? Porque aquelas pessoas, aquela região, aquele núcleo ali tem aquele anseio, naquele momento, então eu tenho que tentar resolver sim, eu tenho que tentar levar a demanda desse sim para o executivo, da melhor maneira possível, então nós estamos aqui para isso, nós somos a voz do povo, e o executivo sabe que nós somos a voz do povo. Presidente, outro departamento também que existe aqui na Câmara é a Escola do Legislativo, que realiza um trabalho com alunos de escolas públicas e particulares da cidade, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Nós demos aberturas aí, abertura para a Escola do Legislativo estar fazendo essas questões aí de, seja nas escolas, seja nas empresas, seja em qual associação for, a Escola do Legislativo tem que estar presente, ela vai estar presente, trazendo as crianças para conhecer, fazer os debates, fazer eles conhecerem aqui o prédio da casa, conhecer os vereadores, e saber o que é um legislador. Por quê? Se formam uma criança de informações, ela no auge da vida dela, jovem, adolescente, ela vai trazer discussões, vai trazer cobranças para que seja melhor alguma área da sua comunidade ali, até mesmo do seu anseio familiar. Às vezes passa uma perda na saúde, fala, não, mas eu tenho, nós temos que melhorar isso aqui. Aí eles trazem ideias, trazem cobranças, isso é importante. Então, o jovem, a criança, ela tem que estar inserida dentro do Poder Legislativo, sim. O senhor que já foi administrador da FUTEL, é um apaixonado pelo futebol, pelos esportes, como é que o senhor vê essa nova fase do Berlândia Esporte Clube? Bom, eu quero dar aqui meus parabéns a essa direção aí, a diretoria aí que conseguiu, juntamente com os atletas, juntamente com os torcedores que estavam ali todos os dias ali vendo os jogos do Berlândia, torcendo pelo Berlândia. O Berlândia, eu costumo falar, o torcedor aqui, ele do Berlândia Esporte Clube, ele é torcedor mesmo. Nós, na Série B do Mineiro, a gente estava ali sempre 5, 6 mil pessoas seguindo o Berlândia, torcendo, dando aquela... Então, assim, eu quero deixar aqui, enfatizar o meu apoio ao Berlândia Esporte Clube, o tanto que eu gosto desse time, o tanto que a gente gosta da FUTEL, nem se fala, né? A gente trabalhou com essa criançada na cidade toda aí, e eu realmente não gosto de falar muito, porque senão pode criar alguma... Porque o nosso trabalho foi em prol das crianças, em prol das pessoas, que gostam de fazer exercício físico, porque exercício físico é saúde, é saúde, qualidade de vida. Nós fizemos o verão sob medida, mais de 2.600 pessoas passaram ali no Parque Sabiá, e você viu o resultado deles, o resultado é gratificante demais. Pessoas que realmente fazem atividade física, elas saem daquela... saem da UAI, elas saem da fila de dores, de dor de cabeça, é fazer exercício físico. tem que procurar um espaço público onde tem... aí tem a utilidade pública aí, que o pessoal faz as atividades, e fazer. Aproveita a população do Brasil, principalmente as mulheres, porque a mulher que faz atividade física, a cabeça dela sai com esse problema, e a água toda. O homem também, né? Mas a mulher, porque a gente sabe que o resultado, ele é magnífico. Presidente, mudando de assunto, com relação às sessões híbridas, elas vão permanecer? Sim, nesse... até o final do ano, acredito que nós vamos conseguir segurar ela. O ano que vem, o ano eleitoral, imagino que nós temos que discutir com a nossa procuradoria, nós iremos suspender ela, sim. Por quê? No período eleitoral, o pessoal, às vezes, pode confundir, ver que está aqui dentro, está na rua fazendo campanha. Aí, isso deixa os demais vereadores que estão aqui, e automaticamente a cobrança da população é grande também em relação a isso. Por quê? Porque vai vir projetos recolorados para casa e, às vezes, vai faltar aquele vereador que precisa estar discutindo ali que esses projetos... Aí, às vezes, está na sessão híbrida, ele não sabe o que está acontecendo e, às vezes, passa batido. Aí, até mesmo, ele questiona, às vezes, o sinal, às vezes, não é muito bom, não é culpa da casa, mas, às vezes, a gente sabe da interferência do tempo. Aí, perde o time. Aí, o que acontece? Perdendo o time, perde-se o voto, perde-se a discussão. Então, o ano que vem, nós podemos suspender, sim, essa sessão por causa do ano eleitoral. Presidente, de janeiro até setembro deste ano, foram aprovados mais de 295 projetos de lei aqui na casa. E muitos de extrema importância e relevância. E agora, a gente vai receber a LOA. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses projetos e sobre a LOA? Muito bom. A LOA, ela é, juntamente com a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, foi aprovada agora, que é o complemento da LOA. Vem todo o projeto. Agora, a LOA, a finalização do, o Executivo precisa jogar a Lei de Diretrizes Orçamentárias juntamente com a LOA para o ano que vem. O que é? é o projeto que o prefeito tem para executar o ano que vem. Então, ele precisa executar as metas dele para o ano que vem. E a LOA é onde a gente aprova para ele executar. Porque, se não aprovar, para a saúde, para a educação, para tudo na cidade, para a merenda, tudo. Por quê? o Executivo precisa dela aprovada para ele executar o orçamento do ano que vem. Senão, não tem como ele executar. Então, nós vemos aí que tem muitos entraves na LOA, tudo. Mas, agora, com as emendas impositivas, ficou muito mais fácil que os vereadores tenham as suas emendas para indicar. Não entra tanto, mas na LOA, onde ele pode indicar com a sua emenda mesmo. Lógico, que pode fazer as correções que ele achar que tem que ser feito, mas nós temos que deixar bem explicado aqui que a estratégia de governar é do Executivo. A lei não nos permite a gente fazer correções na hora de executar, porque quem tem, quem quer executar tem que ir para o Executivo, porque nós somos legisladores. Lógico, nós podemos, às vezes, tirar e mostrar o impacto financeiro de uma área para a outra, aí sim, se você mostrar o impacto financeiro onde não vai causar dano nenhum na administração do prefeito, o que acontece? Aí pode ser aprovado sim alguma emenda nessa lei orçamentária, mas fora isso, a lei orçamentária já é todo o decorrido que foi esse ano, praticamente vai ser no próximo ano, que são as responsabilidades do Executivo juntamente com o Legislativo para a população de Berlândia. A LOA, que é a lei orçamentária anual, ela estima a receita e fixa a despesa do município para o ano que vem. Exatamente, ela é todo o projeto que o prefeito fez para ser executado no próximo ano, juntamente com as despesas, a lei orçamentária já fala tudo, lei orçamentária, então assim, todo o orçamento, todo o investimento, toda a aplicação que ele vai fazer, seja educação, saúde, seja desenvolvimento social, seja cultura, seja hotel, seja demais, o demais até que não, porque tem receita própria, ele é uma autarquia, mas os demais, mas todo jeito, se tiver também de complementar o demais, o dinheiro sai dessa lei a que hora, igual teve esse tempo agora de dar um reforço no demais, uma parte que a prefeitura teve que fazer é sair daqui, então tem que ser colocado na lei orçamentária, às vezes no meio do decorrer do ano que vem a gente tem que fazer um projeto onde altera a lei orçamentária, o executivo manda para a gente, que tem que colocar dinheiro lá em outra autarquia, aí passa pela casa também, a gente dá o aval para estar colocando lá, então a lei orçamentária é isso, é o executivo gerindo e executando todo o seu orçamento previsto no ano 2024, vai ser o ano que vem. Essa lei precisa ser votada até o fim de dezembro? Exato, até o final de dezembro nós temos que votar, geralmente a gente vota ela dando prazo para os vereadores na penúltima ou última sessão, porque ela é muito extensa também, tem que ler todo o orçamento, às vezes a gente coloca na penúltima sessão, que leia e depois comece a discussão, às vezes a gente pode sair daqui até 6, 7 horas da noite no dia da votação, porque se tiver muitas emendas, todas são discutidas, todas são fatiadas ali, são às vezes um a uma, aí se for ler no mesmo dia e votar no mesmo dia, aí a previsão de sair daqui é 7, 8 horas da noite. Presidente, como é que tem sido o seu relacionamento com os demais integrantes da mesa diretora? Nesses dois anos nós temos duas mulheres que fazem parte da mesa. Sim, eu quero até dar os parabéns a toda a mesa diretora, não só as mulheres, mas todos os componentes, porque é uma mesa diretora que trabalha muito, que acompanha, acompanha toda a correria que tem na, seja, todos os vereadores, todos os vereadores procuram todos, por exemplo, as mulheres, procuram muito a vereadora Thaís, e as vereadoras Elisa, são da mesa. Aí agora elas estão na Procuradoria da Mulher, aonde é tudo canalizado a elas. Então, assim, quero dar os parabéns também aos vereadores também, que têm feito aí um trabalho muito bom juntamente com os demais vereadores, porque a gente não faz nada sozinho, somos todos juntos. Presidente, com relação às sessões, são 10 sessões ordinárias realizadas todo mês e extraordinárias, sem remuneração, independente do dia e horário, caso seja necessário. Dependendo do dia e horário, seja convocado a extraordinárias, o vereador tem que comparecer, realmente não é renumerado, e temos que enfatizar isso. O vereador também trabalha para o povo. Se for necessário, não conseguimos votar a LOA no último dia de sessão, vamos chamar o dia posterior. Por quê? Porque é responsabilidade nossa, e eu tenho muita responsabilidade, graças a Deus. Eu não deixo de cumprir as ações que têm que ser cumpridas, principalmente a LOA. A LOA é uma das peças que nós temos que ter muito cuidado. Igual foi a LDO, do mesmo jeito a LOA. Presidente, para finalizar, qual a expectativa para esse próximo mês de reuniões? A expectativa é que, como vem menos projetos esse mês de setembro, mês de outubro, nós conversamos ali com o procurador, nós temos muito crédito a experimentar, temos muitas mudanças, que vai vir para casa, e conta aí com todos os vereadores para a gente estarmos atentamente, correndo atrás do que for bom para a cidade de Uberlândia, estarem nos aprovando. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês todos aqui, obrigado à casa, obrigado ao povo de Uberlândia, e que Deus nos abençoe, continue nos abençoando, dando sabedoria, porque nós realmente necessitamos muito da presença de Deus em nossas vidas. Muito obrigado a vocês. O Fala, presidente, de hoje chega ao fim. Agradeço mais uma vez a participação do vereador Zezinho Mendonça, presidente da Câmara Municipal de Uberlândia. E até a próxima edição. Zezinho Mendonça, presidente da Câmara Municipal de Uberlândia.